Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de um assunto muito importante para a interpretação de textos do Em Seja. Comigo, pessoal, vamos falar de figuras de linguagem. Mas o que é? O que são as figuras de linguagem? Bom, você já deve ter assistido ou visto as nossas aulas de conotação, denotação, ou seja, de linguagem figurada. Toda vez que você emprega uma palavra, uma expressão, num sentido figurado, não literal, automaticamente você já está fazendo uso da linguagem figurada. Para ter uma ideia mais ou menos como ela funciona, nós vamos começar com uma charge, com uma imagem que vai aparecer aqui para vocês, que é o sistema penitenciário brasileiro e vocês estão vendo um desenho, que é um desenho de uma panela de pressão. Ora, aluno, veja bem, assim quando você olha essa imagem e faz uma associação entre o sistema penitenciário e uma panela de pressão, o desenho demonstra isso, você já automaticamente associa na sua cabeça o seguinte texto, que o sistema penitenciário brasileiro é ou está como se fosse uma panela de pressão, ou seja, existe uma comparação, certo? Então, esse desenho é uma figura de linguagem chamada comparação. Agora, vem aqui comigo. Nós vamos ver aqui nessa aula cinco figuras de linguagem que são as mais importantes. Quando fazemos a comparação de uma panela de pressão com o sistema penitenciário, nós temos a comparação propriamente. E também a metáfora. A metáfora, vocês vão ver daqui a pouquinho, é um tipo específico de comparação. Além disso, nós vamos ver também a antítese, a hipérbole e a prosopopeia. Esse nome bem estranho, mas que na verdade demonstra algo muito simples e que fazemos no dia a dia. Vamos lá? Então, pessoal, primeira figura de linguagem, a comparação. Como o nome diz, a comparação faz uma analogia, uma comparação entre duas realidades, sempre utilizando de expressões e conectivos que marcam isso de maneira explícita. Como a palavra como, tal qual, que nem. Meu cabelo é feito o cabelo da minha amiga, ou seja, é tal qual, é igual como o cabelo da minha amiga. Então, veja, você tem aqui como, que nem, tal qual. Você tem as expressões explícitas que indicam essa comparação. Bom, vou comparar X como se fosse Y. Então, veja essa frase que vai aparecer aí pra vocês, tá? A frase é, a cidade é como se fosse uma selva de concreto, ou uma selva de pedra. Tem essa expressão, né? Então, quando se diz que a cidade é como se fosse uma selva de pedra, ou uma selva de concreto, está se fazendo uma comparação. Uma figura de linguagem bastante simples, porque as relações estão explícitas. Agora, vamos para a metáfora. Então, pessoal, quando falamos de metáfora, a metáfora é uma comparação, só que mais sutil, mais implícita, subentendida. Quando não há aquelas palavras como como, tal qual, que nem. Então, dá uma olhadinha, vocês se lembram da frase que a cidade é como se fosse uma selva de concreto? E se, de repente, eu já falar assim, a cidade é uma selva de concreto? Ou a selva de concreto é o lugar onde eu moro? Se eu digo assim, que eu moro em uma selva de concreto? Ou se eu digo que a cidade é uma selva de concreto, como vocês estão vendo aí no exemplo? Isso quer dizer o quê? Que eu estou fazendo essa comparação da cidade com a selva de forma mais sutil, sem o conectivo. Então, toda metáfora é uma relação de analogia. Vamos ver um outro caso? Por exemplo, eu tenho assim, meu amigo é como se fosse um touro. É como um touro. Ou seja, estou fazendo uma comparação do meu amigo com, de repente, a força de um touro. Isso é a comparação. Mas aí, quando eu falo, meu amigo é um touro, eu já tenho uma metáfora. Ou seja, é só uma questão de abstração. A metáfora é mais sutil que a comparação. E quando eu falo, nossa, chegou o touro. Quando eu estou me referindo ao amigo, ao homem, então também é uma metáfora mais sutil ainda, mais abstrata. Então, fechando aqui, metáfora, uma das principais figuras de linguagem, exatamente é essa capacidade que a gente tem de fazer analogias. Seja em relação à panela de pressão, em relação ao sistema penitenciário, seja olhar uma cidade e ver uma selva, seja olhar para uma pessoa e imaginar um touro. Então, a relação de uma pessoa com um touro, de cidade com selva e de sistema penitenciário com uma panela de pressão, tudo isso passa da comparação para uma metáfora. Ok? Agora nós vamos ver a próxima figura de linguagem, que é a antítese. Então, pessoal, a antítese é uma figura de linguagem muito também tranquila se você pensar na base dela, que é lidar com situações opostas. Deixa eu dar um exemplo muito simples meu. Ah, às vezes eu amo aquela pessoa, às vezes eu odeio. Às vezes ela me dá vontade de esganar, outras horas eu quero abraçar. Sabe esse tipo de sentimento que é contraditório, que é paradoxal, que às vezes a gente gosta tanto da pessoa e depois já não gosta tanto? Então, isso tem a ver com a base dos sentimentos humanos e da nossa realidade, de tentar juntar opostos. Então, a antítese, na verdade, é uma figura de linguagem que exatamente trabalha com essa aproximação de sentidos e ideias opostas. E isso, muitas vezes, é feito por meio do quê, pessoal? De antônimos. Antônimos. O que são antônimos? Claro, escuro, noite, dia, amo, odeio, entende? Então, quando você está lendo um texto, você percebe que o texto se utiliza dessas relações diferentes, antagônicas, para te passar um sentido, isso é tal da antítese. E há um poema que é um clássico dos vestibulares, das provas de enseja e nem todos, que é um poema formador da língua portuguesa, que é um trecho de um poema do Camões. Olha só, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Gente, como é que o amor pode doer e não doer ao mesmo tempo? Como que ele pode ser um contentamento descontente? É o amor, ou seja, o amor tem de tudo, tem sentimentos antagônicos dentro do amor. Então, note aqui na nossa arte que eu fiz exatamente isso, estou mostrando para vocês as palavras, contentamento descontente, desatina sem doer, dói e não se sente. Gente, como assim? É o amor, né pessoal? Então, quando vocês perceberem que um texto trabalha com essa aproximação de sentidos opostos, nós temos a antítese. Então, pessoal, já que estamos falando de amor, nada melhor do que uma figura de linguagem que é puro amor, que é a hipérbole. O que é isso, gente? Gente, olha, a definição é muito simples, exagero. Quando você exagera para dar ênfase a alguma ação, algum sentimento, isso é tal da hipérbole. Gente, é o tempo todo. Exemplos. Eu já falei mil vezes para você. Então, vocês estão vendo aqui, já falei mil vezes para você. Você não falou mil vezes. Você deve ter falado umas quatro, cinco, dez, que seja agora mil, não falou. Quando eu digo assim, ah, eu estou morrendo de fome. Como assim morrendo de fome se você não está morrendo? Dá uma olhadinha agora no slide que vai aparecer, que é um quadrinho que tira um sarro disso, que lida com essa hipérbole. Ah, se a pessoa está morrendo de fome, você já morreu, então não está mais com fome? Diz o slide, diz o quadrinho. Então, veja, a hipérbole, ela traz um riso, ela traz uma brincadeira, ela traz um exagero. E por que eu falei da linguagem amorosa? É porque a linguagem amorosa é extremamente cheia de exageros, né? É o para sempre e nunca mais. Nunca mais eu quero te ver. Eu quero você para o resto da minha vida. Eu te amo mais do que tudo na vida. Ah, eu não vivo, você vive, vive. Vai ficar chateada, vai ficar mal, mas viver, vive, né? Então, o que acontece? É um clássico, né? Você pega as letras de música, às vezes são as letras de música assim que... Meu Deus, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Eu vou te amar até ter cem anos. Sendo que, às vezes, acontece isso, né? Vamos combinar. Então, assim, faz parte dessa linguagem amorosa esse tipo de exagero. Mas não só da linguagem amorosa. Então, charge, brincadeiras. Às vezes, a necessidade de reforçar, diz o espírito também, é uma questão de chamar alguém, é uma questão mais crítica, uma questão mais de intuito social, de você chamar atenção para um problema. Às vezes, a gente precisa exagerar para que aquele problema seja visto por todos, né? Então, evidentemente, a hipérbole, o exagero, expressões como morri de fome, morri de sede, morri de tanto estudar, essa expressão morri, falei mil vezes, choro, chorei rios de lágrimas. Tudo isso é tal do exagero que aparece em um monte de situações no nosso cotidiano e também nos textos literários. Então, chegamos à nossa última figura de linguagem, que é a prosopopeia. Ai, e esse nome, prosopopeia? Então, é um nome conhecido também como personificação. O que vem a ser? É dar qualidade humana, atribuir ou dar qualidade humana a algo não humano. Pode ser um animal, pode ser algo inanimado, como um abajur, como uma casa. E nós estamos cercados disso. Se você pensar bem, todas as histórias em quadrinho que tem personagens que não são humanos, imagina vocês uma esponja que usa cueca e mora no fundo do mar. O Bob Esponja. Então, há uma prosopopeia envolvida, há uma personificação. Então, todos os desenhos que envolvem, seja uma xícara conversando com bule, entendeu? Então, vocês têm, por exemplo, no que vocês estão vendo agora, uma charge da prova do Enseja. É a questão, acho que é a questão 1 da prova de 2017 ou 18, se não me engano, tá? E vocês têm lá nos exercícios a questão relacionada a essa charge. Se você verificar, os mosquitos estão muito bem obrigados, confortáveis, assistindo TV na sala do cidadão, que deve ser o dono da casa, coitado, né? Tá ali meio chateado, incomodado. Então, e os mosquitos estão muito bem, tomaram conta da casa, literalmente. Então, essa situação em que os animais se comportam como seres humanos é a tal da prosopopeia ou personificação. Vamos ver mais um caso muito importante. Na literatura, nas letras de música, muito comum, por exemplo, lua. Ah, lua, né? A lua tal qual, observe aqui esse exemplo de uma letra de música muito conhecida. A lua tal qual a dona de um bordel pedia a cada estrela guia. A lua pedir algo, isso não é algo que ocorra normalmente. Isso, com certeza, é uma, aspas, viagem planejada no sentido de uma prosopopeia. Você tá dando uma qualidade humana, que é o ato de pedir, em relação à lua. Então, neste poema, inclusive, em letra de música, vocês estão vendo já aí que o fato de a lua pedir é uma prosopopeia personificação. Mas também há uma comparação, né? Que nós vimos a nossa primeira figura de linguagem. Porque a lua tal qual a dona de um bordel. Então, tá comparando a lua com a dona de um bordel. Professora, então, pode ter mais uma figura de linguagem no mesmo trecho? Com certeza, queridos. É super comum na literatura uma frase, um trecho de um livro, de um poema, ter várias figuras ao mesmo tempo. Mais do que comum. Então, a lua pedia assim, a lua vai, vai pedir a ela os meus pensamentos. Lua vai, diz pra ela. Ah, lua, diz pra minha amada que eu a amo. Então, quantas vezes eu já não vi letras de música falando pra lua e avisar alguém que ele tá amando a pessoa? Isso é um clássico. Então, não é só a lua, óbvio, né? O cigarro conversa com o cinzeiro, né? Os três porquinhos conversando lá na fábula, etc. As fábulas, as lendas estão cheias desses personagens. Então, chamamos isso de prosopopeia e dá um colorido incrível ao texto. Na charge que vimos dos mosquitos, evidentemente, há um humor e há crítica. E é pra isso que o Enem, que o Enseja, que os vestibulares e todas as provas que peçam interpretação de texto adoram as figuras de linguagem que vimos. Espero que eu tenha contribuído. Vai lá, dá uma lida na teoria, que vai dar mais exemplos pra vocês. Faça exercícios, que aí você vai gabaritar no Enseja, eu tenho certeza disso. Até mais!